No concerto desta noite, ouviremos composições de Eduard Elga e de Sergei Rachmaninov. Na primeira parte, o Zesp vai interpretar Variações Enigma, op. 36, do compositor britânico Eduard Elga. Vamos para o palco da Sala São Paulo, aguardamos a entrada do maestro, que começará o concerto de hoje, regendo o hino nacional brasileiro. Vamos acompanhar esses instantes que antecedem a entrada do maestro Ian Pascal Tortelier. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL